Como uma feijoada pode ser mais saudável do que uma salada? Não faz sentido nenhum! Eu sei que parece impossível pensar que uma feijoada pode ser mais saudável do que uma salada, não é mesmo? Mas vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar o que é que você pode fazer para deixar uma feijoada mais saudável e fazer com que uma salada, ao invés de ajudar e melhorar a sua saúde, pode acabar a cada dia prejudicando. E como uma feijoada pode trazer saúde e muitos nutrientes. Mas é claro, viu? Eu não estou falando de qualquer feijoada. Eu estou falando de uma feijoada saudável. Ai, agora lá vem a Camille querendo me convencer de que existe feijoada saudável, que é tão gostosa como, que é tão saborosa... Eu sei que isso talvez possa estar passando na sua cabeça porque eu falo isso diariamente. É verdade! Não contém nenhum embutido e não vai ficar fermentando lá no seu intestino, tá? Existem técnicas, ingredientes e também substituições inteligentes que vão proporcionar uma feijoada que pode ser consumida sem nenhum problema durante a sua rotina, no seu dia a dia, mesmo que você esteja fazendo a sua dieta. E já já eu vou te contar quais são essas técnicas. Mas antes disso, o que a salada tem a ver com isso? Vamos lá! Quem aqui adora uma salada bem temperadinha? Eu amo! Pra mim, salada tem que ter um molho, não é? Um molho bem gostoso, porque transforma qualquer salada, certo? E quando a gente adiciona, além dos legumes, das verduras, outros ingredientes, fica ainda mais saborosa ainda, não é mesmo? Algo um pouco mais salgado, uma proteína... Ai, chega a me dar água na boca. Só que é aqui que mora o perigo. Dependendo do molho que você vai utilizar e dependendo de quais são esses ingredientes, um pouco mais salgadinhos, que a gente adiciona na salada, isso pode fazer com que a sua salada não seja tão saudável assim. E eu quero te ajudar a conhecer mais sobre os ingredientes que você está colocando dentro de cada uma das suas receitas ou até mesmo dentro das marmitas que você está oferecendo para os clientes. E se você ainda não me conhece, muito prazer! Eu sou a nutricionista Camille Ferronato e aqui neste canal eu compartilho com você toda semana diversos conteúdos sobre como iniciar o seu próprio negócio no ramo da alimentação saudável ou como escalar os seus resultados, trabalhando na sua casa e com alimentos verdadeiramente saudáveis. Então se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já aperta aqui, inscreva-se, curte esse vídeo também, ativa o sininho para você acompanhar todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. E depois, já clica aqui no meu canal, já aproveita para assistir todos os vídeos que eu tenho aqui no meu canal porque tem muito conteúdo de valor para você. Eu sei que você vai aprender e muito aqui com a gente, ok? Mas vamos lá! Afinal, como fazer uma feijoada saudável? Vamos analisar o que a gente geralmente encontra numa feijoada tradicional e aprender como fazer substituições inteligentes? Então, essa imagem aí que está aparecendo para vocês. Eu peguei essa receita na internet, tá? E eu quero analisar esses ingredientes junto com você para que você entenda na prática como fazer essas substituições e deixar a sua feijoada simplesmente maravilhosa. Bom, o primeiro ingrediente da lista é o feijão preto. Não tem como a gente fazer uma feijoada, é a base da feijoada, o feijão. Mas existe uma técnica de você deixar o feijão de remolho, né? Deixar ele de molho em água. E se você quiser adicionar, inclusive, folhinhas de louro e rodelas de limão nesse molho que você vai deixar o feijão, isso vai favorecer a liberação dos fatores antinutricionais que são aqueles fatores flatulentos, que geram gases, que pesam no nosso estômago. Então, fazendo isso com o feijão, tá? Não simplesmente pegando o feijão diretamente do saquinho e já colocando para cozinhar, você faz com que a sua feijoada se torne mais leve e que tenha uma digestão melhor, ok? Então, sempre deixar aí o seu feijão de um dia para o outro, no mínimo seis horas de molho, tá? Como eu falei, pode ser com rodelas de limão e folhas de louro também, porque isso vai ajudar e deixar ele mais digestivo. Já começamos aqui com a primeira dica, a primeira técnica. Depois, a gente tem ali, né? Duas línguas defumadas ou salgadas. Enfim, eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar em feijoada com língua. Será que eu já comi língua em feijoada? Ui! Mas, enfim, defumada. Tudo que é defumado, você já aprendeu aqui no nosso canal, que é um alimento que pode acabar intoxicando o nosso organismo. pode acabar, né, prejudicando a detox do nosso corpo. Depois, a gente tem também, ó, costelinha de porco salgada. O que eles querem dizer com esse salgada? Que adicionou sal? Não, porque, olha só, vamos ver aqui, ó, se ele pede para adicionar mais sal. Não, aqui ele não pediu para adicionar mais sal. Ainda bem, porque já vai estar tudo salgado, né? Mas eu sei que tem algumas pessoas que ainda utilizam carnes processadas, já salgadas, já temperadas, e ainda adicionam mais sal. Aumentando muito a quantidade de sal. Mas, ok, costelinha de porco salgada. Mas, as melhores carnes para você sempre adicionar nas suas receitas saudáveis, são aquelas que você compra lá no açougue, frescas, sem nenhum tempero, e você é quem vai fazer o tempero. Porque se você já compra ela temperada, as chances das pessoas terem utilizado temperos industrializados é muito grande, tá? Então, aqui, opte sempre pelas carnes frescas. Linguiça calabresa, que também é um embutido, tá? Quantas vezes você já viu aí linguiça calabresa que fica lá em cima do balcão, lá no supermercado, ó, dias e dias e dias e dias e dias e dias, e que não estraga. Então, esse alimento é riquíssimo em conservantes também, que não deve ser utilizado. Aí, tolcinho defumado, mais um alimento defumado, né? Então, mais a defumação ali presente. Porco, rabinho, né? Quem gosta de rabinho, pezinho e tal, que também ele fala pra colocar. Cebolas cortadas em cubos, ufa! Um tempero natural. A cebola, sim, pode ser utilizada. Quatro folhas de louro. Por que utilizar, inclusive, o louro? O louro é um tempero natural. E o louro, ele tem propriedades digestivas. Então, quando você cozinha, ou até deixa de molho, o feijão com a folha de louro, você melhora a digestibilidade dessa feijoada. Então, ele tem essa característica, além de trazer o sabor, tá? Então, o louro é super bem-vindo aqui na feijoada. Meia xícara de óleo ou banha de porco. Quando a gente faz um preparo saudável, nós sempre buscamos utilizar o azeite de oliva. E também poderia ser utilizado a banha de porco. Porém, vamos analisar aqui, ó. A feijoada, ela é feita já com carne de porco. Ou seja, já é um alimento que contém uma quantidade de gordura saturada mais elevada. Se a gente adiciona mais banha de porco, nós estamos aumentando a quantidade de gordura saturada aqui dessa receita. Então, eu sempre faço com o azeite de oliva. Água, quanto precisar. Carne seca. Geralmente, essa carne seca. Aquele chá, que é aquela carne seca, já pronta também com uma grande quantidade de sódio, tá? Muito sódio. Grande quantidade de conservante, para que ela também se mantenha fora da geladeira. Se você for observar nos supermercados, elas ficam fora da geladeira. Ela tem, inclusive, até um sabor, assim, bem forte, justamente devido a essa quantidade de temperos e sal e tudo mais que ela passa. Meio quilo de lombo de porco salgado também. Preferir sempre os frescos. Dois paios. O que seria paio? É linguiça também, né? Então, também, a gente não vai colocar na nossa. Porco, né? Orelhas, enfim. Isso aí acaba tendo uma quantidade também. Um pouco mais de gordura, cartilagem. Então, isso aqui fica a seu critério. Só que, se você for fazer uma marmita para venda, não é interessante que você coloque pés, orelhas, né? Rabo de porco. Por quê? Porque a experiência, pensando na experiência do cliente, sabe? De ele abrir e comer. E muitos dos clientes não gostam disso, né? Então, eu, para a produção de marmitas para venda, eu não colocaria. Agora, caso você goste no seu dia a dia, saiba que são partes do porco com uma quantidade maior de colágeno, né? Devido a cartilagens. Então, pode ser uma opção ok. Três dentes de alho picado, perfeito. E pimenta malagueta e amassada opcional. Aí, como você vai temperar a sua feijoada, vai ser opcional mesmo. Mas, o que eu faria, então, neste momento? Eu usaria... Minha feijoada sempre tem costelinha, lombo e pernil. Porém, todos frescos, né? Sem nenhum tempero. Eles não vão ser salgados. E o pernil. E se você quiser utilizar o toicinho também, né? A barriga de porco, eu utilizo produzindo o bacon saudável, tá? Então, eu sempre faço bacon saudável, juntamente com a costelinha, juntamente com o pernil, justamente com o lombo ali. Faço e crio aquela crostinha nesses alimentos. Adiciono a cebola, o alho. Deixa aquilo ali fazer assim, soltar um aroma incrível. Adiciono as folhinhas de louro. Depois, com o feijão, que já ficou de molho ali durante 6, 12 horas. Descarta aquela água do molho do feijão, tá? Não consome, porque ali vai, né? Se você perceber, formou várias espuminhas. Isso aí é o que gera os gases. Descarta essa água e você vai cozinhar tudo isso. E vai ter uma feijoada que eu juro por Deus. Gente, é sensacional. Eu amo a feijoada feita assim. Por quê? Primeiro, você vai estar fazendo uma feijoada saudável. Ela será uma feijoada leve. Ela é saborosa. Você não fica lembrando dela o dia inteiro. Não te dá aquela moleza, aquela sensação ruim. Você pode comer numa segunda, você pode comer numa terça. Você pode oferecer pro seu cliente. E quando ele tiver aquela vontadezinha de comer uma feijoada, ele vai ficar à vontade pra comer com a certeza de que a sua feijoada é saudável, que a sua feijoada é leve. Faça o teste. Caso você esteja aí pensando, ah, mas falta aquela breza, eu gosto e tal. Se permita experimentar sem esses ingredientes. Inclusive, várias das minhas alunas do Meu Negócio Saudável têm essa feijoada no cardápio. Porque elas aprendem essa feijoada passo a passo comigo. E faz assim, ó, o maior sucesso. Ela pode ser acompanhada de arroz branco, arroz integral, couve refogada, farofa, etc. Justamente da mesma forma que uma feijoada tradicional é oferecida. Então se você deseja aprender a fazer essa receita e várias outras receitas épicas, autorais e diferenciadas. E como conquistar a sua renda com a venda dessas marmitas saudáveis. Por exemplo, com a feijoada e fazer o maior sucesso. Clica no link aqui da descrição desse vídeo. E entra pra lista de espera do Meu Negócio Saudável. Pra que você tenha a oportunidade de ser a minha aluna e aprender não só essa, mas muitas outras receitas pra você arrasar na sua casa e com seus clientes. Bom, e agora, quanto à salada. Quando é que ela, muitas vezes, se torna maléfica à nossa saúde? Lembra que no vídeo da semana que vem, se você não assistiu, eu falei um pouquinho sobre os molhos prontos para saladas, ricos em sódio, conservantes, corantes e tudo mais. Pois é, uma parcela de culpa que torna as saladas não tão saudáveis assim, são os molhos. E além disso, muitas saladas são como essas aqui que a gente tá deixando as fotos aqui pra vocês. Quem aqui nunca ouviu falar naquela salada de repolho com maçã e maionese? Eu já ouvi, eu já inclusive fiz essa salada. E tive a audácia de chamar de salada. Mas em minha defesa, antes de eu me tornar nutricionista, tá? Eu já não consigo nem comer essa salada. Por causa da quantidade de maionese, sabe aquela maionese pronta que você coloca? E ela contém muita gordura, né? É uma fonte de gordura maléfica ao nosso organismo. Então, esse é um tipo de salada, por exemplo, que vai trazer sérios prejuízos à nossa saúde. Assim como as que eu mostrei aqui pra vocês, né? Nas fotos, nas imagens, não sei se você reparou. Mas são saladas com grandes quantidades de bacon, de presunto, de peito de peru, tá? Que como você já aprendeu aqui comigo aqui no nosso canal, esses são ingredientes que não favorecem a nossa saúde se consumidos diariamente. Já que é pra comer uma salada, a gente tem que saber aproveitar o melhor do que os ingredientes podem nos proporcionar, certo? Então, faça as escolhas saudáveis pra agregar valor à sua salada. E capriche no molho, tá? Que você pode fazer, por exemplo, como base de iogurte. O iogurte natural, aquele iogurte sem sabor e tudo mais, ele substitui a maionese, muitas vezes, em vários molhos. E vai deixar a sua salada incrível. Então, eu quero te convidar a deixar agora aqui nos comentários quais são os... quais ingredientes você gosta de usar na sua salada, tá? Podem ser saudáveis ou não. Que eu venho comentando, te mostrando como que você pode substituir o bacon, como que você pode substituir o presunto, o peito de peru e esses molhos industrializados. E você costuma utilizar molhos? Mas que tal você aprender uma receita de molho saudável pra suas saladas? Você quer? Então deixa pra mim aqui nos comentários também, que eu vou estar de olho. Não esquece de curtir esse vídeo e até o próximo!